E aí pessoal, bem-vindo a Movimento TV, eu sou o Igor Santos, eu sou o Bruno Galera aí, viemos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a Movimento TV A Movimento TV é um canal que a gente pegou para tomar conta agora, eu e o Bruno E a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre como vai ser o conteúdo, como vai ser a rotina de gravação nossa Então pessoal, esse canal era do Borinho, para quem acompanhava aí A gente pegou para a gente tomar conta agora, agora vai ser a Movimento TV O que vai ser a Movimento? A Movimento vai ser um canal com desafios de futebol, live de Free Fire, campeonato, X1 Vai envolver tudo um pouco, tags com amigos mortos, com namorados, com amigas, desafios Isso aí não vai ser somente direcionado a Free Fire A capa do vídeo está aí mesmo, lá de Free Fire, mas não vai ser somente Free Fire não Vai ser um contexto todo do Youtube, como se diz E eu creio que a Movimento TV chegou para ficar Então galera, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com seus amigos e dá aquela forcinha para ele Segue a gente no Instagram, IgorSAB12 Bruno Pereira Vai ter também o Instagram da Movimento logo em breve A gente vai deixar na descrição, depois desse vídeo ser lançado já vai estar aí na descrição Na descrição o meu WhatsApp, o WhatsApp do Igor, qualquer dúvida, ideia, pode chamar a gente Não pode chamar a gente do WhatsApp, nos comentários aqui também, a gente vai estar olhando todos os comentários Vai sair também pessoal, semana que vem, a nossa lojinha A gente não vai fazer o site da loja ainda, porque a gente ainda tem que organizar Mas vai ter a lojinha ainda nossa, já está para chegar produtos nossos A gente vai ver se posta no Instagram da Movimento somente os produtos que dá para chegar A gente já vai postar com o valor certinho Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, que a gente vai responder todo mundo E lembrando, não vai ser somente aqueles produtos que vamos estar à venda Sim, sim Vai ter camisetas, vai ter bonés Mais para frente aí a gente vai globalar um monte de coisa na lojinha, beleza? Vamos só esperar esse começo aí, para ver certinho A gente já vai postar também o modelo das camisetas, tudo certo A gente não quer tornar só um vídeo de... A gente vai já começar com a loja certinho E lembrando que semana que vem, dia 27, né? É sem semestre no outro, dia 25, né? Dia 25 Vai ter a Copa Max, vai ser transmitida pela JC Sports e pela Movimento Que a JC é um parceirão nosso aí, que está junto É de Free Fire Então vai ser transmitido no canal da JC e da Movimento E vai ter sorteio, vai ter planeação, hein, pessoal? Então vamos ficar atentos aí Posso... vou falar aqui Galerinha, segue a JC lá no Instagram Conteúdo muito fera JC Underline Sponsorship Vai estar aqui na descrição também E segue os caras no YouTube Que é muito fera estar na audiência também Vai sair, tá saindo vídeo lá E a gente está ajudando eles A parceria do seu da Movimento TV Bom, galerinha, vamos falar também sobre a Copa Max, né? A JC que está presente na Copa Max E lembrando, hein? A JC está participando do Brasileirão de Free Fire Passou pela seletiva, agora está nas oitavas Mas os caras estão jogando demais Então eu ia mandar um abraço aí pro Becker Pro Edlock, pro THG, pro Caete E pro Alfa também, né, mano? Tamo junto O pessoal se destacou aí no Brasileirão Os caras estão indo bem Vai sair vídeo deles aí Vou cobrar o organizador Que não está fazendo nada Vou cobrar, vai sair vídeo Com os lances aí do Brasileirão Sim, sim, sim Vai estar mandando bem Vai estar mandando muito bem Então, ó Copa Max vai ser dia 25 mesmo Vai ser 12 squads Esses 12 squads a gente pensou em fazer em dois dias Mas não vai ser Vai ser apenas num dia só Vai ser seis partidas, né? Seis partidas Os dois melhores têm premiação Primeiro e segundo A gente está pensando no terceiro A gente está indo atrás de patrocínio também Pra conseguir Mas era tudo certo Primeira edição Está no canal Trivela Canal Trivela Então é mais ou menos isso, galerinha Esse primeiro vídeo aqui, nossa É só pra apresentação mesmo Vai falar que a gente está vindo com força total Força total Mil por cento aí Deixa o like Compartilha Beleza? Segue o pessoal que está na descrição Não esqueça de seguir no Instagram Que vai deixar na descrição também Beleza? E galerinha Dá aquele a força pra gente Comenta aí no comentário E deve a gente fazer Tag Ah Faz um vídeo jogando Faz um Quer ver você jogando Quer ver você jogando futebol Pode comentar aí A gente vai estar olhando Pode chamar a gente no WhatsApp O Bruno vai estar na descrição Vamos interagir A gente vai tentar Fazer de tudo aí Pra agradar vocês E também a gente A Movimento vai ser um canal aberto Precisando de ajuda Pode pedir aí Se tiver alguma ideia legal Falar Eu vi assim tal, tal canal Quero que vocês reproduzam Manda aí pra gente E vai dar certo, gente É o primeiro vídeo de muitos Conto com a ajuda de todo mundo Com um like Se inscreva que é muito importante E vamos assistir os vídeos Até no final Que também dá aquele Que ela ajuda pra gente E se liga só Que tem vídeo muito bom Aí pela frente Pra dar risada Certinho E tem Se liga aí Trollagens Vai ter o que mais aqui Com certeza Com certeza O que mais vai ter aqui Vai ser trollagens Esse é o primeiro vídeo O próximo vídeo Já vai ser A live do campeonato Beleza Depois da live do campeonato A gente já vai começar A postar vídeo Três, quatro vezes na semana Beleza A gente só tá organizando Certinho Certinho A partir do dia 25 Vídeo toda semana Toda semana E vamos ver se vocês Ajudam a gente aí Beleza Depois desse vídeo aqui Não se esqueça Movimento TV na V Tamo junto